Houve uma motocicleta e um caminhão Scania, este caminhão aqui. Aqui no local ainda muitos vestígios, muito sangue ainda, depois da morte desse homem. Arlan de Jesus, ele estava na motocicleta e bateu de frente aqui, com a traseira deste caminhão. Só que o caminhão está estacionado e estava no momento em que essa colisão aconteceu, inclusive em local permitido. Este local que fica na rua 26, no Jardim Santo Antônio, aqui em Goiânia, é um local que tem muitas empresas e esses caminhões, eles ficam aqui à espera de um carregamento e por isso essa Scania também estava aqui. Mas este não foi o único acidente. Estas são outras imagens de um acidente que aconteceu no Jardim América no início da noite. Aí um homem de 61 anos, ele morreu, ficou preso nas ferragens e o carro onde ele estava com uma esposa foi atingido na lateral por um outro veículo. Eles colidiram em um cruzamento no Jardim América. O condutor do outro veículo também ficou ferido e foi socorrido junto com a esposa deste homem. Raimundo Mariano Vidal não resistiu aos ferimentos. Estes são apenas alguns relatos de acidentes que acontecem toda semana aqui na nossa capital. Neste aqui, a vítima tinha 31 anos no Jardim América, 61 anos de idade. Todos os casos serão investigados pela delegacia que investiga crimes de trânsito. Aqui neste local ainda a causa é totalmente desconhecida, até porque mesmo sendo um local um pouco afastado, somente de mais empresas, olha, aqui acima do caminhão onde aconteceu esse acidente tem um poste com uma luz que a gente percebe está bem iluminado aqui. Ou seja, esse caminhão é visível para qualquer pessoa que passe já no outro acidente. Se foi imprudência, alta velocidade ou talvez uma conversão errada, isso também será analisado. Então, vamos lá.